You can have a change, have a change, when I finish you'll see John Vogt in the frame ...feijoada hoje, então, sem fome Nossa, ainda bem que minha mulher não tá aqui Por quê? Minha mulher comeu um feijoada, ela se caga todinha, mano Um fedum, mano, um fedum Cadê? Vamos? Ok, tem que esperar os caras É, depois os caras vai É, os caras vai Deixa eu limpar aqui pra... Não, não Toitado, falar pro Nubru que tá indo pra lá, o Nubru vai na hora, o Nubru vai na hora Melhorou, família? Deu uma limpada na tela, deu uma melhorada Vamos pro Cacilo agora, vamos pro Cacilo Rádio Vamos? Bora Qual é o endereço lá mesmo? Não pode falar não, é Uruguai